Estou aqui para agradecer todo mundo que tem nos ajudado aí com a... comprando as pipocas, os ingredientes das pipocas para inverter para o nosso departamento as irmãs que têm ajudado com o nosso lanchinho, com o bolo das crianças gente, de coração, nós queremos agradecer as crianças agradecem muito aí a colaboração de todos eu quero chamar, para fazer a leitura da Bíblia, a Júlia Cumprimentos, irmãos capazes, Senhor Amém Peço que os irmãos aborrem em Lucas 10, 30 Glória a Deus E esse nome do Jesus diz Descia o homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores os quais despojaram e espancando-os e retiraram deixando o meio morto e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo o pastor de marco e de igual modo também o devido chegando naquele lugar e vendo o pastor de marco mas o samaritano, guia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atalhou as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua calcadura levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partindo ao outro dia tirou dois dinheiros e deu-os pedreiro e disse-lhes Cuidai dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar Meditando nessa leitura percebemos que ninguém ajudou alguém ferido comparando com a atualidade isso parece que não mudou por algumas pessoas pois elas às vezes vêm alguém ferido não só fisicamente mas também espiritualmente e não querem ajudar pois acham que vão se baixar e lidando nessa pessoa que tem um baixo posto ou pobre mas as pessoas têm que pensar que Jesus não se preocupou se eles estavam morrendo por pessoas ricas ou pobres simplesmente sofreu para que nós não sofressemos Ele nos amou e se entregou por todos agradeço a oportunidade para dar continuidade eu quero chamar para o louvor a língua Amém Cumprimento a igreja para o Senhor. Amém. 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 ... ... ... ... ... ... Glória a Deus! 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 Sá de Deus! Vão Cotôs! Aleluia! Oh, pote! Nisso se manifestou a caridade de Deus, para o famoso, que Deus enviou a sua primeira regência ao mundo, para que, por ele, entre eles, nisso está a caridade, não em que nós temos, amado a Deus, Mas em que Ele nos amou E enviamos o Filho para propiciação pelos nossos pecados Amado se Deus assim nos amou Também nós devemos amar uns aos outros O amor que Deus tem por nós significa dedicação que você dá ao outro E o amor de Jesus é incomparável Jesus te ama muito O amor de Jesus é capaz de perdoar todos os pecados O amor de Jesus é capaz de transformar vidas O amor de Jesus é capaz de dar salvação para o pior pecador E o nosso amor tem limites Mas o amor de Jesus não tem E quando Jesus estava sendo xingado Ele deixou nas mãos de Deus E Ele não falava nada Para não prejudicar ninguém E esse é o amor de Jesus E Jesus te ama Eu agradeço Salve a igreja por Paz do Senhor Para dar continuidade agora é assim que a oportunidade para lutar Amém. 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 Agora, para ensinar a nossa participação, eu quero chamar todas as crianças aqui, por louvor. Amém. 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 Para te adorar, ó rei, nos reis Porque eu nasci, ó rei, Jesus Meu prazer é te roubar, meu prazer é estar Nos atos do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde fui o amor Acesse o Deus, onde fui o amor Acesse o Deus, onde fui o amor No torno do Senhor, quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar Com meus olhos declarar, toda a minha adoração Se não forca te adorar, para que nasci? Se não forca te servir, porque estou aqui Se eu quero te adorar, te adorar Se não forca te adorar Para que nasci? Se não forca te servir, porque estou aqui Se eu quero te adorar, te adorar Se não forca te adorar Diante do trono, Senhor Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar meus sacrifícios de louvor As minhas mãos levantar Tua beleza, então contemplar Com meus olhos levará Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Para que eu nasci? Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Para que eu nasci? Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Se eu estou aqui Se não for crescer lá, para que nasci Se não for crescer aqui, porque estou aqui Se não quero crescer lá, não sei crescer lá Não sei crescer lá Leó, leó, leó Leó, leó, leó Obrigado.